Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a massa de biscuit e vou estar fazendo aqui os pezinhos da lembrancinha do aniversário de dois anos do José Henrique Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Primeiro a gente vai pegar essa massa branca, natural, né? Que o natural não é branca, é natural Já dividi, pessoal, a massa ao meio, porque essa daqui a gente vai fazer laranja e essa aqui verde, ó Então agora a gente vai pro processo de tingir, né? Vou estar colocando aqui, ó, hidratante nas mãos Pra evitar aí que a tinta para tecido grube muito, né? Nas mãos Então a gente faz aqui, né? Um pocinho pra colocar a tinta pra não derramar Tá usando a tinta verde, né? Eu acredito, gente, que essa quantidade aqui, ó, tá bom, né? Porque é o verde do ganibé José, se esmou aí, que que é o aniversário do ganibé E é assim mesmo, gente, esse melamento E assim a gente vai solvando essa massa Até ela ficar toda verdinha Pra o vídeo não ficar muito longo, gente, dá uma pausadinha aí, tá bom? E quando eu terminar, o processo é esse, pessoal, ó Pra tinta espalhando, tá certo? Quando terminar aqui, tiver toda verdinha e eu mostro a vocês, tá bom? Ó Bom, gente, aqui a massa já tá, né? Pronta, olha só como ficou verdinha, gente Bem verdinha Já descansou E aqui eu vou estar fazendo um pra vocês verem Já tô aqui com a forminha Essa forminha está untada com óleo Qualquer olhinho que você tiver em casa Aqueles olhinhos de recém-nascido, né? Que botar aí no cabelinho do bebê Pra tirar aquelas caspinhas Qualquer um olhinho daquele já serve Eu vou estar fazendo um aqui, ó Pra vocês verem Botei esse plástico Porque tava grudando na mesa, né? Mesmo tendo descansado aí por um tempo Mas ainda assim Deu uma grudadinha, olha Aqui eu vou estar colocando esse Porta-recado, né? É uma hastezinha Pra formar o porta-recado É assim mesmo, gente Fica grudando, né? Aqui a gente Sempre dá uma amassadinha Mas a gente ajeita aí com o dedo Posiciona bem a hastezinha E fica assim, gente Quando eu terminar aqui Todos Eu mostro pra vocês, tá certo? Vai ser verde com laranja E outro Essa partezinha verde Embaixo, laranja É do ganambé, gente Que ele quer Agora eu vou tingir, pessoal A massa Laranja De laranja É, na cor laranja, né? Bom, gente Olha Sovadinha Já a massa Olha as unhas, gente Agora é só esperar Dar uma descansadinha E quando ela descansar um pouquinho Ela chega mais a cor, né? Bom, pessoal Ficou assim, olha Depois de terminado Olha É um porta-recado Mas aqui A gente vai colocar Uma fotinha, né? Do José Henrique Vou mostrar como vai ficar Com a foto Assim, gente, ó Com a fotinha do garotinho Olha que lindo Que sorrisão Dois aninhos Vai colocar assim, gente Ó No saquinho Pra colocar em cima Da mesinha Então está aí, gente Ó Terminado Nesse trabalho Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau